Boa noite Chico, para as pessoas que tem Twister 250, o que você indica? Vender o mais rápido possível por causa da desvalorização, aguardar. Luiz, quem fica com medo de desvalorização é trouxa, é idiota. Cara, fica com tua moto, não estou dizendo que você é idiota, mas quem fica, quem sai com o comichão no rabo para vender a moto? Ai meu Deus, vai desvalorizar. É idiota, cara, é idiota, é um ser imbecil. E eu vou dizer assim mesmo, porque é isso que faz o mercado inflacionar. É o trouxa que tem uma moto nova e vai pensar assim, meu Deus, vai desvalorizar. Cadê a pinça para eu arrancar os cabelos do Fufu? Não precisa, meu irmão, fica com tua moto, é excelente. Não estou dizendo você, estou dizendo para a pessoa genérica. A pessoa genérica, não o Luiz, que tem uma CB250F, que acabou de comprar, está nova, que tem um ano e dois, fica com sua moto, demônio. Fique com sua moto, é excelente, não precisa arrancar os cabelos do Fufu. Cadê a pinça? Oh mulher, me dá a pinça para eu arrancar aqui do meu Fufu, os cabelos, porque vai desvalorizar. Esquece isso, amigão, fica com tua moto, a moto é excelente, deixa lá, deixa desvalorizar o planeta, acaba logo com tudo. Vai usar, vai usar. A pessoa que compra a moto, já pensando na desvalorização, ela é tão burra, e eu não vou usar mais outra palavra que eu usava antes. Eu vou usar a palavra burro. É tão burra, é tão ignorante, ela não sabe o que é educação financeira, que ao invés de comprar uma moto, que é um passivo, ela podia pegar esse dinheiro e aplicar. Estava rendendo dinheiro, ganhando dinheiro, e alugava. Ia de Uber para a rua, pegava buzu. Pelo menos o dinheiro lá da moto estava rendendo, rendendo o dinheirinho. Ó, a moto mais barata aí, se você render, botar o dinheiro aí para render, vai render uns 200 conto por mês. Dependendo da aplicação. 200 conto aí, para render. Entendeu? Aí o cara, meu Deus, eu vou comprar a moto, está desvalorizando. Não compra a moto, desgraça. Demônio. Não compra. Então fica com a moto. Comprou? Já saiu uma moto nova? Fica com a moto, usa. Faz valer cada centavo que você gastou na moto. E lembrem-se. Moto não é investimento. Moto é passivo. Você gasta com combustível, com seguro. Gasta. Sai dinheiro. Gasta com seguro, com combustível. Gasta com peça, com manutenção. Gasta. A moto, ela desvaloriza. A tabela FIP vai caindo ou não. Então, é um passivo. Não é investimento. Aí vai ter alguém que vai dizer mais, eu trabalho com a moto. É uma ferramenta. Você pode investir na ferramenta. Ainda assim, é um passivo. Não é um investimento. É uma ferramenta. Tá? Mas a maioria das pessoas, elas usam o veículo pra se deslocar. E é difícil enfiar isso na cabeça das pessoas. Então, amiguinho, que tem uma CB250, lançou a 300. Fica com tua moto, amiguinho. Eu não estou falando do Luiz. Eu estou falando do amiguinho hipotético. Fica com sua moto. Tá? Tenta comprar um aparador. Aqueles barbeador elétrico. Cuidado pra não machucar o fufu. Já deixa logo o fufu raspado. Pra não ficar correndo atrás da mulher ou do quem quer que seja. Pra ficar pegando a pinça. Porque pelo menos você não tem mais como tirar com pinça. Fica com a moto. Fica com a moto.